Mano, acho que eu vou jogar uma de eco, velho, Pedrinho. Esse moleque tá muito massa. O que o cara quer trocar? Não vou trocar não, mano. Tô de boa. Deixa eu ver isso aqui, pode ser. Ah, vou descipe aqui mesmo. Troquei não. Nossa, que ganha na goi, hein. Ah, vai ser isso, bora. Posso ir medir cedo, hein, mano. O nome, mano. O nome do Victor é YouTube, mano. É, tem que ser medir mesmo, mano. Aí tá frequeu. Tinha que encostar, peraí. Ô, Diacão, não soube sair, dog. Tem algo pra dar nele? Acho que eu vou andar reto nele aqui. Forçar o flash, pelo menos. Ó, ele vai vacilar, morreu. Bobão. Boa, boa. O pior aqui foi de vacilão mesmo, essa aí dele. Cuidado. Eu que morreu, tô aqui. Tô em ali, tô em ali, tô em ali. Errou. Dá um dano, dá um dano, dá um dano pra você pegar assistência. Dá um dano. Ah, não consegui. Ai, velho, era seu dano, Botafé? Era o meu auto-attack. Era o seu dano, viado. É que eu não consegui. Tá de boa. Mano, no LoL, quando você vai morrer, você tem que dar o dano, tá ligado? Tinha um pouquinho de esperança ali. Não, não, saí vivo não dava não, pô. Acho que o Gromp não resetou. Resetou, pô. Todos os campos aqui tá resetado, ó. Tem nada. Nossa, tem três caras top? Que porra é essa? Por que os caras não puxam bot, mano? Vamos fazer um dragão aqui, ó. Os meninos tem que dar uma moral aqui pra punir que apareceu três top, né? Se você quiser puxar e descer também, é legal, viu, Dizica? Você tem ult? Matar esses caras antes que eu zinco e eu pego a nível seis, ó. Eu tô indo lá já. Sem mana. Você tem mana pra uma ult e uma skill, não é? Tem. Então bora. Se tiver pinstone, eu pego ele. Ó, ó. Cadê? Cadê? Botei pra flashar, mano. Pode dar ali. Tem malgo nisso, cara? Tô sem mana, sem mana. Nossa, cadê a Kiana? Ai! Tô sem mana. Tá. Tem uma Kiana ali, ó. Toda cagada, véi. Deixa eu ver se eu roubo um pouquinho dessa XP aqui. E aí, anda fazendo alguma coisa? Mano, o foda é que você tá sem mana e eu tô sem vida, tá ligado? Ah, bora. Pode dar a base tranquila aí. Será que eu tento matar esse cara, véi? Deixa eu ver. Opa. Ele tem ult. Tem um zirinho aqui, tá ligado? Suave. NT. Tirei flash e ult. No último segundo do meu bagulho, eu dei uns chernos nele, você viu? O E tava pra acabar, véi. Acho que eu vou startar isso aqui, véi. Opa. Na real que alguém startou isso aqui, né? Ah, nem fui dando esse cara. Conseguiu. Só sai. Sem morrer já tava, né? Sem morrer ninguém aqui, já tá bom, véi. E, mano, time desses caras folgados, hein, mano? Ó esse aqui, essa Gwen. Toda chernos. O Echo não consegue dar uma moral aqui pra nós, véi. O cara tá ativo, né, mano? Pra caralho, viado. Eu não quero givear o battle não, hein, véi. E o Jax tá dando base, véi. O cara não se mexe, véi. Eu vou puxar mid, mano. Tá, pra puxar depois você brota. Mano, eu não queria givear esse arauto, véi. Quer ir nesse cara? Tem ult nele? Pode ultar se tiver, véi. Se você acertar, dá ali. Qualquer coisa. O dano é seu agora, vai. Eu vou ter que ultar pra sair vivo. Auto-ataque? Boa. Bom, eles pararam de fazer arauto, mano. Já tá ótimo, véi. Sei lá, nós dá uma barricada aqui, ó. E vou dragão. Nossa, dá mais um e vou dar B, mano. Acabou, mano. Eu vou... Eu tô sem smite, véi. Acho que dá tempo aqui. Nossa, Jin. Que que é isso, dog? Ah, mano. Olha o Jin jogando, véi. Que isso, véi. Derramou feiura nas play. Porra, o bagulho ali foi esquisito, véi. Ó, era a Gwen fazendo barato, mano. Era nem um Django... Ah, não. Aqui, ela tava lá. Até os três, mano. Ela não usou o arauto, né? Se ela não usou o suave, que aí eles vão pegar... Ah, usou, 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 usou. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos parar isso aí. Se der CC nesse arauto, acho que ele nem cabeceia, mano. Vou tentar fazer isso. Ó. Ai, deve ter ult aqui, Ana. Ah. Consegue bater no olho, será? Não, não. Agora, deu? Deu, 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 deu. Tem que bater. Leva um. Boa, garoto. Nós só saí agora, bonito. Ai, quase que eu stunei, véi. Esse stun era lindo. Tá bom, mano. O Arauto não cabeceou. O Dx leva top. Isso foi bom. Delícia. Vou base agora rapidão. Mano, ele levou ali. Eu seguro essa do mid aqui pra nós. Boa. Mata ele não? Ah, mano. Mata, mata, né? Mas até encostar nele. Deixa meu cooldown voltar com a vo nele. Ele levou bot? Vai levar. Legal. Ou não. Que anos iriam bot? Boa. Vai, bobo. Flashou ainda, igual um idiota. Tá, peguei uma torre. Vai ter dragão, hein, mano. Eu tinha que dar base. Deixa eu ver se eu vou lá rapidão. Meu cru, mano, tem confiante. Vai ter 20 segundos. Tá sem flash, tá sem flash. Ele? Ele tá sem flash. Ai, eu fiquei sem, mano. Vou ali, vou ali. Ah, tô sem ult. Boa. Mano, o foda é que vocês vão estar sem eu pra essa próxima luta, véi. Nossa, sai, sai, sai. Boa. Muito bom, muito bom. Ainda bem que eu não tive medo aqui, véi. Desviei do EZ. Mano, eles vão ter que defender top, então dá pra nós ir drag nesse meio tempo, tá ligado? E eu curei meu HP inteiro, vamos lá. Faz até o final, hein, mano, que eu tô sem smite. Cheguei antes. Acho que eu tinha smite. Ai, caralho. Nossa. Ó, tenta matar esse bobo, pô. Tomou. Nossa, que veio com medo. Ó o outro bobo ali. Ó. Não, melhor não, melhor não, melhor não. Que o time dele vai chegar, tá ligado? Só Vex. Pô, só Vex parece que é play também, hein, mano. Vendi com o Renatinho. Beleza, braba, pô. A trama aqui, viu? Por que que nós não vai battle? Será que nós aqui faz? Bora, bora, dá os começos. Tem frutinha pra você aí, ó. Acho que com o dano da Zyra, com as plantas, dá pra fazer. Mano, eu continuo fazendo de pitch, hein, mano. Vou dar uma zoneada nela aqui, mano. Não dá, viado. Mano, meteu, pera. Oxi, 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 oxi. Ó. Nossa, ainda bem que teve dano, velho. Ó, tá bom esse paróis, hein, mano. Tá demais, mano. Ó, stunei, stunei o bobão. Beleza. Agora é battle. Caralho, esse stunzinho foi clean, hein. Cadê o Jax? Precisa do dano dele, mano. De todo mundo aqui, na real. Frente, frente. Rapaziada, passando rapidinho aqui, só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie. Produtos aí, a partir de R$ 49,90, em parceria com a loja, lançamos nossos produtos da Rosinha, do Puro Suco, tem regata, moletom, camisetas. Fique à vontade pra acessar, vamos tá deixando o link aí na descrição e lance a brabinha aí imediatamente. Receba. Beleza, show. Dois minutinhos pra alma, nós usubaram bonitinho, é isso. Ai, vai ter dragão, né, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bora, 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 bora. Tão lá já, ó, mano. Quer dar um R? Quer dar um R no escuro, Dezica? Confia, confia, dá um Rzinho. Tão, 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 tão. Tem range ainda. Bom, stunei um aí, ó, velho. Ah, mentira que eu errei. Calma, calma. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Não tá tão ruim, não. Mata aqui. Vou ter que ultar. É vocês. Matei um. Não se pegue, hein, mano. Eu ponho a cara, velho. Se alguém foi, eu vou. Ó, muito louco. Mais. Dei meu dano. Agora preciso sair vivo. Nossa, a planta da Zaira me salvou, vi. Oba, Zé, rapidão. Vou fazer lit, hein, mano. A pedido do menorzão, ó. Vou meter um lit. Deixa a zoninha aqui, que eu não precisei usar. Vou pegar top e é isso. Caralho, mandamos um caldo, hein, galera. Um caldo, um caldo rolo. A Zaira salvou legal também. Esse eco tem um molho. Mano, e até agora eu não morri, né, velho? Caralho, tamo lançando um caldo, pô. Tudo bem. Vai lá. Matei o bobo aqui. Ai, se eu consigo usar o E pra sair. Dei mó dano, dinzão. É sua, dog. É nada, tá mó fraco. Pô, mano, se eu consigo dar o E pela parede de enjoada, hein, mano. Tá, onde é que se levou o inib com o tempo que nós ganhamos? Falta um minuto pro Baron. Bora. Eita, 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 eita. Tem uma guinha aqui, velho. Porra, essa, velho. De onde que essa guinha saiu, mano? Nice. Ajuda. Ai, eu trolei, velho. Ele também. Beleza. Cebado. Ai, falta o like. Ai. Ó, teve TP atrás. TP atrás. Ai, era o... Nossa, muito rápido, filho. Tinha o caso do Zyria. Tá bom, morreu só eu. Se o Jhin sair fora... Ai, quase que pegou ele, velho, no bumbum. Tem que fazer essa bomba aqui, ó, mano. Meu Deus, é algo, mano. Eu não sei se eles estão lá. Eu vou lá dar uma atormentada. Eles estão lá, será? Então, dá um check, dá um check. Ah, não, aqui, olha aqui, né. Eu vou lutar, mano, porque eu acabei de trollar. Ah. Aqui não, querido. Aqui não, filho. Cuidado, Zyria. Se tiver zona, eu gosto, velho. Alguém? Levei um ali, tá ligado? Pelo menos. Matou? Ai! Tique, tique nervoso. Matei nada, eu precisava ter zona essa dele. Ai, mano, o W da Gwen sendo roubado aí. Ai, cara. Se não conseguindo matar ela. O Jax pega. Pegou, pegou. Ah! Mas não stunou, acho que não tomou dano. Acho que o Jax esmorfo aí, mano. Não tem nada que para ele, não. O Zyria tá morto, ó. Não é só ele andar reto, igual um idiota aí. Dá pra fazer battle ou levar inib. E vocês escolhem aí. O novo Kintech faz o quê? Mano, ó. Quando você tiver menos da metade da vida, você ganha 50 de dano reduzido. E você dá mais 10% de dano, tá ligado? É só 10% mesmo. Eita, Jax. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Mas faz isso? Acho que não, né? Mano. Faz. Se o Jax colar, vai segurando a HP aí, que dá, mano. Eu tô chegando também. Eu chego, eu chego. Ai. Ah. Nós cobra depois lá, eu acho. Pegou, pegou? Por mim é battle, mano. Deixa esse cara e vira battle, velho. Pô, mano, os caras não querem vir, viado. Tem que vir, mano. Sem eles eu não faço não, velho. Eu vou dar os começos aqui já, velho. Foda que Jhin é lento pra fazer battle, viu, mano? Nossa senhora. A Zaira dá um dano. É, a Zaira dá um cauda. Ela tem que vir. Ela dá mais dano que nós tudo aqui. Nice. Nossa, emenda esses, viu, aqui, hein? Pegou? Pode dar, ele. Ué. Vai meia dano? Ele tá dunk, né? Ah, mano. O Jhin foi top e morreu, velho. Tá bom, deixa ele peidado lá, né? Ele tenta fazer algo aqui. Ó, CDzão, safado. Ele tá sem ult, mas nessa altura já volta rápido. Só leva inib e sai. Tá bom. Consegue sair, será? Não, dá alguma coisinha. Dá um caldinho. Saímo, pô. Acho que aqui agora é B, viu? Pô, não vou ter um itemzão muito bala pra comprar. Vou ficar, né? Vou meter o louco, Jax. Vou meter o louco, filho. Se quiser vir, acompanha, parça. Cuidado aí, mano. Ninguém no mapa. Tá perigoso mesmo isso aqui, ó. Deixa eu ultar logo. Vai fora, Vitão. Ai! Flash aí. Nossa, o Chase aqui tá intensificado, velho. Opa, recebeu o flash. Acceu ontem, papai. Ajuda, mano. Ai, morri pra que era, velho. Certei sair vivo dela. Acho que ele acabou. Pode ir me de lá, viu? É, fião. Deu um chase nojento. Os caras ficam bravos ali, mano. Mano, os caras ficam bravos comigo, velho. Deram um chasezão esquisito, fi. Gastaram tudo. Pegada. Didi. Never steal mais ele. O Mani mandou. Subi onde eu subi... Transcrição e Legendas Pedro Negri